Galo, Galo O sangue preto e branco tá na veia O time entra em campo, a massa incendeia No gramado a raça do jogador Na arquibancada o grito do torcedor Galo forte e campeão do gelo O sinônimo de raça, Clube Atlético Mineiro Galo, 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 Galo Galo, 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 Galo Na cabeça Galo, 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 Galo Galo, 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 Galo Na cabeça A CIDADE NO BRASIL